Um dos projetos votados na sala de comissões em caráter de urgência foi enviado pelo Ministério Público Estadual, que prevê a mudança na formatação de votação dos promotores públicos para o cargo de promotor geral. De acordo com o presidente da Associação Sergipan do Ministério Público, atualmente a regra é a seguinte. O promotor público deve ter pelo menos 10 anos de serviço e mais de 35 anos de idade. Após a eleição interna de três candidatos, os nomes vão para o governador que define o procurador geral. Com a mudança, só poderá ser candidato quem for procurador da Justiça e tiver mais de 15 anos de serviço. O presidente da Associação, que é contra a aprovação do projeto, alega que dessa maneira apenas 15% dos promotores poderão se candidatar. Esse projeto representa um claro retrocesso para o Ministério Público de Segip. Nós sabemos da deferência que o Poder Legislativo tem em relação aos projetos vindos do Ministério Público, mas temos absoluta certeza de que essa proposta não representa os interesses da instituição e muito menos de seus membros. O deputado Geórgio Passos mostrou-se contra a medida que altera a forma de eleição do procurador geral do Ministério Público e justificou o seu posicionamento. A gente entende que é um projeto de retrocesso. Lá em 2008, quando o saudoso Marcelo Deda sancionou essa lei, foi uma grande evolução para o Estado de Segip, onde mais pessoas poderiam concorrer ao cargo de procurador geral de justiça. E, pelo que me consta, nada desabonou, por exemplo, a gestão do ex-procurador de justiça, que é promotor de justiça, Dr. Rony Almeida. Ele fez o seu papel dentro daquela regra. Com a regra mudada, por exemplo, Dr. Rony não poderia ser o procurador geral de justiça. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça e líder do Poder Executivo na Assembleia, deputado Zezinho Sobral, comentou a votação da medida, afirmando que não houve nenhuma indicação de bancada. É um projeto que não é originário dessa casa, é um projeto que vem de outra casa e que precisa ser apreciado por esta casa, porque é ela quem dá a legitimidade do projeto. Não há encaminhamento de votação de bancada, como se fosse um projeto do Executivo. Nós temos projetos do Executivo, esse sim, a gente está encaminhando a bancada para votar. Mas nos projetos que vêm dos demais órgãos, não há esse encaminhamento. O deputado Francisco Gualberto votou a favor do projeto enviado pelo Ministério Público e disse que se trata de respeito entre os poderes. Eu sempre mantive a posição de não fazer, através do Parlamento, intervenção na forma de administração desses órgãos. Ora, se vem para aqui um projeto que está dentro do orçamento deles, eles têm que ter liberdade para, da melhor forma possível, gerir a administração do órgão. Se vem para cá um projeto que foi aprovado pelo Conselho deles, que veio para tratar de questão interna deles, mesmo que seja com um pouco mais de conteúdo político, eu mantenho o mesmo princípio. A partir do Orgão. Obrigado.